E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por que tô tão de boa hoje? Hoje, vocês estão vendo que o tempo tá lindo pra variar. Tá um solzão aqui na minha cidade, graças a Deus. E eu também melhorei. Falei pra vocês em um vídeo anterior que eu estava doente e por isso acabou nem tendo vídeo no canal ontem. E hoje, eu já tô melhor, graças a Deus, eu tô melhor. Me curei da gripe, tomei um xarope ali, mano, antitosse, tá ligado? Eu fiquei zero. Zero! Uhul! E agora, eu preciso fazer algumas coisas aqui em casa. Quem acompanha, tá ligado que eu tô sem carro, meu carro não tá aqui em casa. Ó, como vocês podem ver, só tá a Today aqui na garagem, né? Meu pai, ele anda dando rolê com a Today. Não é o cachorro? Ô cachorro, olha aqui. Quer andar de Today também? Eu tenho um negócio pra você, vem cá. Meu cachorro, tá só alegria hoje, então vai ter que brincar com ele, ó. Ó, 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 o bichinho vai correr atrás, ele é treinado. Um, dois, três e... Pega, Jack! Eu tô falando pra vocês o cachorro é treinado, rapaziada, vocês não estão acreditando em mim, né? Olha lá, ó, olha aí com a bolinha, lá vem ele. Lá vem ele, opa, passou reto. Ele devolve a bolinha, Jack. Devolve a bolinha, vai brincar mais, senão ele não brinca. Ó, mais uma, mais uma. Pega! Aí, meu Deus do céu, que sol que tá ali, não dá pra ver nada da bolinha. Aí, cachorro, nossa senhora. Boa, Jack! Agora me devolve, né? Me devolve aqui? Me devolve aqui? Me devolve! Peguei. Eu preciso pegar um pouco a bolinha dele, porque senão ele não vai parar de mastigar aquele negócio. E vai ficar aquele barulho no vídeo, sabe? Vai ficar esse barulhinho aqui, ó, o tempo inteiro. E esse barulho, tô ligado, que irrita um pouco. Bom, e voltando sobre o assunto da BM, o que acontece é o seguinte. Meu carro, ele já vinha com um problema um pouco estranho. Que hora ele esquentava e tinha hora que não. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e levei meu carro na revisão, né? Pra dar uma geral, assim, pra fazer aquele check-up. E nessa revisão, descobrimos que a bomba da água, aquela bomba que resfria o motor, tava em curto, por isso tinha hora que funcionava e por isso tinha hora que não. Ainda bem que, tipo, o que eu comprei com o Getúlio, que é amigo meu, ele foi e trocou a bomba. Eu levei o carro também na oficina pra fazer essa revisão, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, na hora que a gente for buscar o carro. Eu tô muito ansioso pra pegar o carro de volta, porque, mano, vocês viram que tava saindo só vídeo pancada de Z4. Tava muito legal, tava muito legal. E essa quebra da bomba da água aí, mano, me quebra as pernas. Porque, mano, ficar sem carro é muito ruim. Eu tenho minhas motos, né, tem a Z1000 aqui, ó. Eu tirei até o retrovisor da Z1000, rapaziada. Porque eu tava gravando o motovlog e o retrovisor começou a ficar solto. Aí eu peguei e falei, o quê? Eu vou pegar e vou tirar o retrovisor da Z1000. Olha o jeito que ficou, ficou bandido, hein, mano. A moto ficou bandida, hein, velho. Sem retrovisor, negócio, ficou charroso, hein. Mano, olha bem. Também tem a XJ, né, a gente não pode se esquecer da XJ nunca. XJão, chave do Rolê, que tá sempre com nós aqui, ó. Aqui, né, Jack, daquele jeito. Fala aí, cachorro. Só tá pensando na bolinha. É, cachorrinho sem vergonha. Só que tem um problema nessas duas motos. As duas são só o cano. Não podemos se esquecer da XJ de jeito nenhum. Mas o nosso carro tá fazendo muita falta. Porque, igual eu falei pra vocês, tava rolando altos vídeos aí muito louco com a Z4. E, assim que ela voltar aqui pra casa, pelo amor de Deus, a gente precisa voltar a fazer isso. Bom, vamos sair daqui de casa? Antes, eu só quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição e se cadastra. Logo, logo, vai ter o boné do canal. E eu quero ver vocês me marcando lá no meu Instagram, que é Mike Moraes, que tá aparecendo aqui na tela, ó, com a roupa do canal. Vai ser muito legal. Então, meu amigo, já corre lá no meu site e me segue no Instagram também, pra você ficar ligado na data do lançamento dos bonés. Beleza? Vai que é tua, Jack. Ah, não era pra ter caído, não. Pega. Cachorro treinado, gente. Agora vem de novo. Eita, pega, hein. Eita, pega, hein, Jack. Bom, agora, sem mais enrolação, o Jack vai ficar apertando aquele negócio. Jack! Mano, sossega. Não! Sem mais enrolação, senão o Jack vai ficar apertando aquela bolinha ali e ninguém vai conseguir falar. Vamos pegar, vamos sair daqui de casa, vamos lá ver o jeito que tá a Z4, se essa bomba já foi trocada ou não. Porque, mano, eu tô ansioso pra pegar meu carro de volta. Tô muito ansioso, é sério. É vral, meu filho, vral. Bom, finalmente chegou a hora da gente buscar o nosso carro. Meu Deus do céu, preciso muito do meu carro, mano. Preciso muito, até, eu tô muito ansioso pra pegar ele de volta. Mano, finalmente. Falaram pra mim que tá pronto o meu carro. Aí, tá aí a braba. Fez uma revisão geral e detalhe, galera. Olha isso aqui. Eu pedi pra que ele fizesse uma coisa pra mim. Vocês sabem que eu gosto muito do carro com barulho alto. Então, nada melhor do que pegar e já sair daqui com ela só o cano, tá ligado? Vamos dar uma ligadinha pra vocês pegarem e ouvirem o barulho. Mano, o carro agora, velho, tá filé, tá ligado? Revisou, trocou pastilha, trocou óleo, trocou tudo, mano. Só não trocou o motorista, tá ligado? O motorista ainda tá aqui. E o escape é esse daqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aqui. Olha onde foi parar o escape do carro. Olha o tamanho desses carros, louco. Olha o tamanho desses carros. Olha isso aqui, galera. Olha aqui. Olha o tamanho, mano. É muito grande, mano. É muito grande. Mas agora, eu sei que vocês querem ouvir o ronco, né? Eu sei que vocês estão ansiosos pra ouvir o ronco do carro. Porque a Z4 agora é só o cano. Só o cano. Se liga, se liga. Vem aqui, vem aqui, vem aqui pra você ver. Ó, tá aquela ligadinha. Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem. Vê, vocês vão... Eu acho que vocês vão curtir. Ah, louco do céu. Agora o bagulho tá bem rando, hein, velho. Ó. Você é louco. Vamos dar uma volta ali na rua pra gente testar. E lembrando, galera, não esquece de passar no Instagram da Team Service, que tá aparecendo aqui na tela. Sério, eles ajudaram muito com o carro fazendo essa revisão. E eles estão postando uma foto lá agora, junto comigo, aqui na Z4. Então corre lá no Instagram deles, segue eles e comenta na última foto que veio por mim. Eu conto com vocês. Vamos geral lá no Instagram deles. Vamos seguir e vamos comentar, porque logo, logo eu vou ter que fazer algumas mudanças no carro. E o Denis da Team Service vai estar junto com a gente, ajudando. Então vai lá e dá essa moral. Vamos passar ali na rua? Vamos ver se tá berrando de verdade ou não. Vamos dar uma esticadinha nessa rua aqui, galera. Vamos ver se o negócio tá berrando ou não. Agora, o Z4 tá só o cano, meu filho. Segura, rapaziada. Olha isso. Maluco! Maluco! O ronco do carro, eu vou falar pra vocês. Tá alto, hein, velho? Tá alto, hein? O negócio ligou até o pisco aqui, ó. Vamos ver, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Vem comigo que vocês vão dar uma volta junto comigo, né? Vai sentir junto o jeito que ficou o carro agora. Agora eu tenho certeza que vai ficar da hora. Bom, acabamos de sair da oficina. Vocês já estão vendo aqui. Olha o ronco do carro na lenta, cara. Olha os estouros que tá dando. Ih! Pra dar uma esticadinha, né? Olha isso. Maluco do céu! Mano, mudou muito, velho. Ficou muito diferente o carro. Ó! Ah, pega! Vamos tomar cuidado aqui que aqui tem logo um radar. Tá logo ali o radar. Ó! Chega a dar um estouro, velho. Chega a dar um estouro. E lembrando, galera, que tipo, não modificou nada no carro. Não alterou... Não fez alteração nenhuma, tá ligado? O carro tá tipo... Tá todo original. A única coisa que aconteceu aqui é que a gente deixou a Z4 só o cano. Só o cano. Olha isso. Olha isso. Caramba, mano. Olha. Nossa! Agora ficou top, hein, tio? Agora ficou louco o negócio. Olha isso. Vixe Maria! Vixe Maria mesmo, mano. E eu não sei não, acho que agora o bagulho vai chamar até nos drifitão, hein, velho. Chamar até nos drifitão, ó, com o caramba, hein, ó. Ó! Meu Deus do céu, tem que tomar cuidado aqui. Mano, parece que tá até mais forte essa imancada, velho. Parece que o carro ficou até mais forte, mano. Ó! Chega a dar um estouro no escape. Vai! Vai bobeando. Ó! Mano! Maluca do céu. Pensando em chegar no fluxo ali das universitárias com um bagulho desse jeito. Chegar ali no fluxo das universitárias desse jeito, não. E aí chega roubando a cena, hein. Ih, o caminhãozão que está na nossa frente. Não está nem aí. Aí é isso. Aí é isso. Cara, você acha nóis? Aí é complicado, hein, caminhãozinho. Aí é complicado, hein. Jogando essa fumacinha porca nos outros. Não escutar manhado, ó. Ih, o caminhãozão do caminhão. O iu do caminhão não escutou. Vamos passar ali na UEL. Ó! Ó! Vixe Maria. Vamos passar mais na UEL, não. Desistir, rapaziada. Desistir de passar na UEL. Vamos passar... Ai, meu Deus. Esse caminhão de novo, não. Eu voltei, eu dei de cara o caminhão, mano. Não era para ter feito isso. Esse caminhão é muito chato, velho. Esse caminhão é muito chato, velho. Será que dá para fazer um driftzinho aqui, a filé, né? Olha aí, mano. Não sei não, hein, velho. Vamos ver. Tem que pegar nas moral aqui, né, mano. Numa retinha dessa aqui, sem embalo. Você tem que manjar. Mas que o carro ficou chave. Ficou, ó. Olha isso. Olha isso, mano. A gente que mudou o negócio. Mudou muito, tá ligado? Ó, vamos voltar para casa. Para a gente tirar nossas conclusões. Esse é o que eu faço até agora. É só o cano. Tá, tá? Bom, galera. Até agora eu estou em choque com o barulho da BMW. Sério, mudou demais, demais, demais. E eu acho que vai dar até um pouco de trabalho para acostumar com esse novo barulho, né? Mas não tem problema. A gente gosta de escapessar o cano. A gente dá um jeitinho para tudo. Quem sabe logo, logo a gente não coloca um escapamento esportivo no carro para dar um chance diferente. Não sei se vai ficar com aquele mesmo barulho, mas pode ficar bem legal. Não sei. Vamos ver. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Porque logo, logo vai rolar o sorteio dos novos bonés do canal. Não é esse que eu estou na cabeça. É um que logo, logo está chegando. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!